E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? Vamos lá. A gente finalizou aqui o Washington DC, vamos pegar a navinha aqui e vazar lá para outro lugar, beleza? Vamos lá. Vamos decolar. Aqui é o Queen Jet, né? A gente fez bastante coisa aqui, vamos aqui na... acho que é a África do Sul, foto, deixa eu ver. É, África do Sul tem 10 personagens também lá, 2 veículos, 7 tiros amarelos e o Stanley, beleza? Vamos viajar pela área então, vamos lá. Pronto, chegamos aqui. Vamos ver aonde que a gente começa primeiro. Tem uma missão ali. Vamos entrar lá. Estou falando do terror das profundezas. A Nemesis de Netuno. O Choco. C-H-O-C-O. Acabe com eles todos. Aí talvez possamos um negócio. O Choco? O que é o Choco, né? Vamos lá, vamos aceitar a missão. E agora? Nossa, esse Snipe aqui. Já foi, outro. Mas, pô, barulho dos bichos, cara. Sai daí, rapaz. Tá lá na frente, vou buscar lá agora. Ó. Puxou, mano. Tem mais um vindo aqui. O cara tá comendo esses bichinhos, cara. Eita, cacilda. Ó. Toma. Mais? Tem mais ali? Aqui. Acabou? 10 e 10. O Liss. O Liss. O Liss. Vamos ver se ele vai ser liberado. O Liss. O Liss. Beleza. Vamos ver quanto que ele vale. Não deve ter nenhum poder aí, mas vamos ver. Vamos pegar aqui. O Liss. O Liss. O Liss. O Liss. Aqui embaixo. 5 mil. Meio fraquinho. Vamos ver o que ele faz. Ah, tem uma arma. Pelo menos tem uma arma, né? Deixa eu virar pro... Capitão aqui. Quer dar um tiro. Que é isso. Ó, chamou os capatais, né? Da hora. Ele mesmo bateu aí, ó. Nossa, que socão lá, cara. Se viu que interessante, o cara faz cara de dor, viu? Ah, matei o cara. Ó, vem pra lá, cara dele. Ah, morreu. O cara faz assim, ó. Cara de dor, velho. Que da hora. Vamos virar pro mar aqui, se eu consigo uma thumb aqui, né? Pera aí. Aí. Bonito. O Liss. O Liss. Beleza. Vamos lá, vamos caçar mais outra missão. Deixa eu ver ali antes o... Tinha uns tijolos pra eu pegar ali. Pera aí, deixa eu vir pra cá. O que é isso aqui? É, vamos pegar aqui já, ó. Aproveitar. Tá vazio. E... Quebra. Se eu conseguir alguma coisa pra liberar ali, será? Ó, tijolinho amarelo. Vamos lá. Nossa. Se eu conseguir mais. Dois. Falta mais um, eu acho. Isso, mais outro lindo. Nossa. Pronto. E agora? Ah, só... Só fazendo a sequência aqui, hein? Pegar o tijolo mesmo, podia eu quero mais. Aqui. E... 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 Já era. Aê, tijolinho pra boa, pra cara. Beleza. Tem que pegar mais tijolos. Tem aqui na frente, onde eu comecei, né? Ó lá. Vamos naquele lá da frente. Depois a gente vai atrás de mais personagens. Opa. Não precisa de alguém que cave aqui. Tem que quebrar aqui, será? Não. Deixa eu mudar o... Clau aqui, né? Que ele não tem muita... Ele não dá muita ajuda pra gente. Pegar aqui o... Lobo branco. Esse cara deve cavar. Vamos ver. Aê, moleque. Ó. Ah. Ó, construí uma coisa aqui, né? Beleza. Agora puxa. Ah, nós estamos ali. Obstinando. Pegar aqui o cocôzinho que ele deixou. Mais um tejoulo. Agora a gente precisa pegar mais um personagem. Deixa eu ver qual que tá mais próxima. Então, aqui, ó. Então, acho que vou pegar um cara que voa, que aqui é meio devagar, né? Pegar aqui o cara que eu gosto de pegar. Pegar um monte disso. Pegar um monte disso. Assim que eu soube que os Vingadores fizeram um super duelo com o Ultron e um desses navios velhos, eu tive que vir pra conferir. Inclusive, eu esperava encontrar o Hulk pra tirar uma daquelas selfies dele que vinha vendo online. Eu imaginei que uma com navios no fundo ia ficar super hype, né? Tem que tirar foto com o Hulk também. Onde aquela corre que é esquisito? O que que fazer, será? Consegui ela. Hum, tem que bater nos caras aqui, né? Ó, o Corvatino morre, então. Tô dentro. Tô cegado. Ela matou, né? Mulher forte, hein? Cadê os caras? Carar fogo em todo mundo. Vem, vem, vem. Aparece aí, meu. Ó, os caras ali. Vou derreter todo mundo. É ela. Ó, ó. Aí ele vai de novo, pronto. Tem mais? Vem. Vai, vai, vai. Aqui dentro, mano. Eu vou sair na pancada, vai. Ó. Vai, filho. Estou aí, bagulho, filho. Ó, já vai descer, já vai levar pra cacetada, já. Toma. Nossa, cega, rodou. Nossa. Toma, cara. Ah, agora tem que bater uma foto com o Rook aqui, né? Vamos pegar ele. Ah, ó. Vai, ó o verde. Vai, vai seguir, meu. Quer ver se é que dá certo isso aqui? Tá, dá certo. Que da hora. Miss Marvel, Kamala Khan, deve ser isso aí a pronúncia, legal, vamos lá, vamos comprar ela vamos comprar ela aqui, vamos ver quanto ela vale, 60 mil, tá baratinho o personagem nos últimos vídeos, né, vamos ver se dá pra tirar ela com o navio aqui, opa, pra cá, cadê o Corbott, olha o jeitão que ela fica, da hora, ela estica, nossa, ela é de borracha, que legal, mano, vamos ficar aqui mais, pronto, esperar ela ficar bem retinha, né, pra ficar bonito na tambinei, peraí, pronto, se arruma, aí, legal, cara, ela é de borracha, cara, olha lá, que legal, o louco, mano, nossa, é de borracha, que da hora, cara, ah, encolhe, que legal, olha lá, que legal, cara, olha, personaginha doida, mano, que legal, gostei, cara, gostei, personagem do show de bola, que que é isso, cara, nossa, que legal, mano, olha lá, ah, não, muito louco, cara, legal, olha aí, que show, nossa, acho que é uma das mais da hora que eu peguei até agora, hein, velho, eu sei que eu gostei, mano, legal, legal, é, vamos ver se a gente consegue pegar mais, deixa eu ver, tem uns tijolos, olha lá, ô, louco, cara, que isso, mano, vou pegar uns tijolos amarelos, um tijolo amarelo aqui, vamos ver, que isso, pô, legal demais, cara, já que ela anda, deixa eu ver se consigo acertar aqui, se ela solta alguma coisa, ela dá um negócio ali, deixa eu ver se consigo, peraí, aqui, mira, não, tem que estar mais próximo, não, precisa achar alguma coisa que ela possa, possa quebrar, né, peraí, aqui, nossa, não quebra nada, aqui, o Corbett, será que ela consegue bater nele, ah, nossa, dá uma, dá uma mãozada, né, vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer para pegar esse tijolo aqui, ó, nossa, cara, que personagem legal, mano, e aí, vou entrar aqui, será? O que eu vou tirar o que tu faz? Acho que tem que acertar aqui esse tambor aqui, peraí, acertou, ai, tem mais que atrás, como ele põe? aqui, ele tem mais um, sobe, será que já era? Não entendi, vamos de novo, um, ah, é cinco, dois, três, então, resta aqui, ó, quatro, nossa, mano, onde estaria o quinto, hein? Olha, ele tá ali no meio, velho, vamos lá, aqui, dois, estamos voando aqui, mas, olha, caramba, voou, fi, boa, aqui, mais um, agora tem aqui atrás, nossa, cara, lerdo demais, não, meu louco, deixa eu pegar, cadê o gavião? Eu quero ver, olha, tem outro, ah, outro cara aqui, acho que ia pegar o gavião, peguei outro cara, aqui, vai, 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 é isso não deu tempo caramba difícil não de novo porque solta a flecha ele fica esperando cara vai 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 e faz um nossa que demora não dá também deixa eu pegar outro tem que eu posso pegar onde ferro marcar um monte a ver se não pode marcar o bichinho da nada o local de ferro vai velho o louco que negócio difícil deixa eu ver outra pessoa então e aqui o homem-aranha deixa eu ver cadê o homem-aranha é você aranha não sei do que ele que eu vi eu não deixo mano engraçado em eu quero ver o arqueiro aqui da hora vamos ver agora agora eu quero ver toma vai 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 e foi ai deu ufa só assim mesmo cara já fica pelado um aqui dentro então e pegar o que tem que pegar aqui ó ela tudo aí agora tem que soltar uma flecha que vai a gente tem que eu digo a poder dele ó e mulher nossa que isso ele só um pouco louco mas um tijolo amarelo 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 vai ter mais aqui ó e aqui para trás um monte mano ele tem um bom vamos pegar essa do fundo aqui também parece ser difícil um de doze deve ser para tijolo não né eu acho que tá nossa e agora hein só que esses negócios aqui ó é bom vamos deixar para o próximo vídeo né encerrar isso aqui então se você gostou e deixe seu like beleza até a próxima valeu